Olá, bem-vindos a mais um Clube do Disco. Desculpe, Clube do Livro. A confusão é justificável porque o nosso tema hoje é, novamente, musical. Vamos falar do Nobel de Literatura do ano passado, Bob Dylan. E para conversar aqui sobre Dylan, tenho dois dylanófilos com Tomazes. Sérgio Martins, já esteve aqui três vezes, essa terceira vez dele aqui no Clube do Livro esse ano. Nosso repórter de música. E o chefe de redação, Pabllo Altman, também um fã de Dylan, apaixonado, não é isso? Isso. Você já tinha uma edição em português, inclusive. Português de Portugal, das letras. Esse mesmo livro que está sendo lançado agora com Português de Portugal. Pois o mote do nosso Clube do Livro é justamente esse. A Companhia das Letras está lançando o primeiro volume de letras. do Bob Dylan, que vai até de 1965 a... 74. Está aí a capa. Deve estar chegando às livrarias agora essa semana. E a minha primeira pergunta para você é a seguinte. Eles fizeram um livro para justificar o Nobel? Foi isso? Bom, acho que não. Evidentemente não é um livro para justificar o Nobel, embora o Nobel seja o pretexto, bom, em primeiro lugar, para vender um pouco de livro. E chamar atenção, eu acho que, assim, o Bob Dylan, assim, ele é um compositor muito mais falado do que ouvido, do que reconhecido. Então, sobretudo, mesmo no inglês, é um inglês difícil, não é um autor de letras fáceis. Então, obviamente, quando você traduz em português, você oferece a possibilidade de que mais pessoas, ou os números maiores de pessoas, possa entender as letras que ele rabiscou. Mas eu acho que o livro, ao ser lançado, ele vai um pouquinho além. Talvez ele mostre algo que, nas reportagens que a gente fez na Veja, nós chegamos a discutir, é o que acontece com uma letra de música, quando ela sai do seu espaço, evidentemente, musical, e pousa num pedaço de papel. A grande questão, aliás, global, em torno do Nobel de Literatura para o Bob Dylan. A letra, quando ela pousa no papel, é literatura ainda? A música é literatura? A Academia Sueca disse que sim, é literatura, tanto que concedeu ao Bob Dylan. Então, eu acho que o interessante do lançamento desse livro é iluminar novamente essa questão. Bom, estamos falando de literatura ou de algo diferente? Perfeito, claro. Aproveitando a deixa, no ano passado o Ian McKay, eu dei uma entrevista para o Globo, bem fraca, aliás, mas um dos melhores pontos da entrevista foi quando perguntaram para ele se o Bob Dylan realmente merecia o Nobel de Literatura. E o McEwan conta que mostrou, os próprios filhos do Ian McEwan estavam descrentes da potência, da qualidade da música do Dylan. E ele começou a tocar umas canções, entre elas, a Tanger Up in Blue, para mostrar a qualidade do Dylan como letrista e, acima de tudo, como um grande contador de histórias. E aí os filhos dele falam, não, isso é literatura, isso não é letra de música. Eu acho que o Dylan tem isso, ele é um cara que, ele se travassa, essa ponte entre a letra de música, só uma letra de música, ou tem qualidades artísticas. Até mesmo pelas visões que ele tem, visões bíblicas, seja ele como um trovador, como um grande ídolo dele, o Woody Guttiere. Então, acho que o Dylan, ele se travassa. E eu concordo com o Fábio, com o Altman, que ele é um cara que todo mundo fala, mas pouca gente lê, pouca gente tem acesso ao realmente o que ele queria dizer. Acho que nem o Eduardo Suplicy sabe o que quer dizer Blue and the Wind. Então, acho que vai ser uma grande oportunidade também para ele. E eu acho interessante também, Gerônimo, que assim, tanto o tradutor na edição de português de Portugal, como o Galindo na edição brasileira... É tanto o Galindo, o tradutor da nova edição, conhecido por um tradutor de Ulisses... Portanto, um grande tradutor. Um grande tradutor, é. E nenhum deles aborda com ingenuidade o fato de estarem traduzindo as letras do Bob Dylan. Eles deixam muito claro que é impossível, na tradução que vai para o papel, que é uma tradução precisa, eles perdem um pouco da prosódia musical, evidentemente. Perdem o ritmo. As letras em português, diga-se de passagem, nem sempre dão para cantar. É, exatamente. Nem sempre é possível cantar as letras tal qual estão no livro. O Bob Dylan já é difícil cantar, mesmo em inglês. É, é dizer, a gente vai fazer esse acréscimo, se bem que o Bob Dylan também às vezes não... Só eles sabem cantar aquilo. E eles, no prefácio de ambos os livros, eles dizem claramente, o que nós estamos fazendo é uma tradução o mais literal possível, de modo que você possa passar a imagem que o Bob Dylan pretendeu passar, mas de modo algum é para se tentar cantar aquilo que foi traduzido, porque realmente não dá. Então, eu acho que, sim, ao fazer esse movimento, deixar claro que é uma tradução para se compreender apenas as letras, e não para tentar cantá-las ou encaixá-las na melodia, é para mostrar esse universo do Bob Dylan. Eu acho que o objetivo é... Não é uma versão, né? Não é uma versão. Não é uma versão. Até, enfim, eu acho que se a gente lembrar de algumas versões que foram feitas, e aí sim as versões adaptadas para a melodia, talvez, lendo, sejam mais agradáveis do que essas traduções que estão sendo lançadas agora. A gente até tem um trechinho aqui da Gal cantando Negro Amor, que é uma tradução do Caetano e do Pélicos. Esse é um belo exemplo, assim, que é uma adaptação, obviamente não é uma tradução literal, embora alguns pequenos trechos sejam quase que literais, mas, enfim, então é o Caetano Veloso e o Pélicos Cavalcante. Sim, músicos, né, adaptando, então você consegue ouvir com mais prazer do que meramente ler, né? Isso é Gal cantando o Fantástico dos anos 70, tem um painelzão com o Dilo lá atrás. Você até mencionou aquele, tem o verso dos seus marinheiros mariados. Os marinheiros mariados abandonam o mar. Na tradução literal que o Galindo faz, precisamos ver aqui, não é essa, Essa soa muito mais bonita ou se encaixa de modo mais adequado na música, então... Os optimistas! Bom, é por isso que o Bob Dylan ganhou o Nobel de literatura. Porque, de fato, acho que, enfim, as letras deles são absolutamente ricas, talvez as mais ricas na música popular, não sei se... Com certeza. Então, é preciso tê-las no papel, poder ler, poder acompanhar. E tem riqueza, mesmo especialistas em poesia nos Estados Unidos consideram o Bob Dylan como um grande poeta, assim. É que a discussão, no momento em que ele ganha o Nobel, você mesmo, Jerônimo, escreveu sobre isso, você também, Sérgio, é... Mas será que não tem literatura melhor antes do Bob Dylan? Não há outros escritores que mereciam ser premiados? A indagação, ao premiar um músico, você não diminui a literatura que pode ser premiada ainda? Eu, pessoalmente, acho que a resposta é não, não diminui, é só um novo modo de... Concordo. Minha única questão seria a seguinte, que o Bob Dylan já era imensamente reconhecido com o músico e todos os prêmios apropriados da música já tinham sido conferidos a ele. Se acontecesse dele morrer sem ganhar o Nobel, ninguém diria isso, foi uma injustiça. Agora, se tem, assim, o Nabokov, o Borges, o James Joyce, todos morreram sem o Nobel, a gente pode dizer, foi uma injustiça. Essa é uma pequena diferença, assim como o Philip Roth, um dos meus escritores favoritos, que até parou de escrever, mas, enfim, é um cara que está sempre sendo desnobado pela academia, eventualmente, não estou desejando nada, estou batendo na madeira, desejaria, inclusive, que ele voltasse a escrever, mas, enfim, se acontecer dele morrer sem ganhar o Nobel, será uma injustiça. Mas é curioso que o próprio Bob Dylan, no discurso que ele escreveu e pediu para que fosse lido na academia, ele reconhece isso, ele que não é bobo e nem modesto, ele se compara ao Shakespeare, no discurso, dizendo, olha, o Shakespeare, quando escrevia as peças, eram peças para ser, em alguns momentos, cantadas, os bardos, ele não punha meramente num pedaço de papel e era isso, a peça era para ser executada, exibida, ensaiada, e ele... Tem longas discussões sobre isso, o Hamilton é enorme, provavelmente, o texto que a gente conhece do Hamilton é enorme, então, provavelmente, o que se apresentava para o teatro da época não era tão extenso, devia ser outro texto. Exatamente, e o Bob Dylan, ao se comparar ao Shakespeare, ele diz que a ambição dele nunca foi a de ganhar um prêmio Nobel, não foi a de ver suas letras impressas num livro, ele escrevia a música para ser cantada, para ser ensaiada, para saber qual era a melhor guitarra para usar, o arranjo, nisso ele vai se comparando ao Shakespeare. Para algum senador brasileiro cantar em livros públicos? Não, acho que nisso o Dylan tem até uma mentalidade meio burguesa, assim, né, de, olha, eu faço música para pagar minhas contas e fazer o melhor produto que eu tiver em mãos, assim. É isso, mas sabe o que eu acho que, no fundo, fez bem para a Academia Sueca, assim, do ponto de vista de renovação, um pouco, talvez, obviamente, tem outros escritores, até porque o Nobel vai continuar, o que talvez, com certeza, quase absoluta, possa se dizer que o Bob Dylan terá sido o último músico a ganhar o Nobel de Literatura. Eu acho que, acho que sim, acho que depois dele... O tio Leonor Corren que morreu. Morreu. Eu sou um bando de Stephen Sauenheim, né, mas é difícil, principalmente para um cara que faz musical, assim, acho que é difícil ter um, da Academia, reconhecer. É, claro. E eu acho que, assim, o discurso que ele faz é deixar isso claro, assim, o que eu faço não é literatura estrito-senso, não é literatura nascida como literatura e para morrer como literatura. É outra coisa, é música. E como você diz a respeito do livro, assim, ele ilumina, né, a qualidade do Dylan, né, para quem, sobretudo para quem é fã, né, e eventualmente pode ter um outro ponto obscuro do inglês, né, que talvez não alcance, é muito útil você ter um livro com a tradução, mas eles não... a função daquele texto é estar junto com a música, né, ele funciona, assim, 100% quando está no disco, quando está no show, né. No papel, alguma coisa se perde, né. Ainda que algumas coisas estão de extrema qualidade, você... Se você não soubesse, né, que existe também a música, você poderia ler tranquilamente como um poema. Até que na música tem a métrica toda particular do Dylan, né, cantando e as influências dele. Interessante, eu queria até ler um trechinho aqui da versão em português de Portugal dos tradutores, né, um casal de tradutores, eles fazem um pouco esse comentário da diferença entre uma letra feita para ser música, para ser cantada e, obviamente, uma letra que cairia num papel como se fosse uma poesia. Aí eles dizem aqui, ó, A presente tradução é a mais fiel possível ao texto escrito por Dylan, mantendo-se todos os termos e expressões por eles utilizadas, mesmo quando não são habitualmente usadas em português, como, por exemplo, os abundantes Well, do primeiro verso de cada estrofe, uma tradição que vem dos blues. Então, em algumas das canções, eles simplesmente tiraram o Well, porque, do ponto de vista musical, da construção, do encaixe da letra na música, funcionava bem. Aqui no papel, então, em algumas das canções, eles simplesmente tiraram o Well, porque é um recurso musical, né, não é um recurso literário que nasce. E nem é tão típico do português, assim, de começar a frase com bem. Ou veja bem, né, que é uma coisa muito protocolar, assim, não caberia na música. Mas eu tenho a impressão, geralmente, que as pessoas que comprarem, que lê as letras do Dylan, é um prazer. Assim, às vezes, muito hermético, não sei o que o Sérgio acha, tem letras que são incompreensíveis em qualquer idioma, assim, porque eles fazem, obviamente, se relacionam episódios da vida dele, as sensações, bom, de um artista, como um grande artista. Que é o Napoleão Esfarrapado, do Leroy Leroy Rolling Stone, né? Bom, não se sabe nem quem é a verdadeira musa, né, do Leroy Leroy Rolling Stone. Então, eu acho que tem esse prazer, né, de você poder, com calma, acompanhar, embora fique um pouco quebrado, assim, para as pessoas. Tem aquela, agora fugiu a memória, mas tem a letra dele sobre Nova York, que ele fala de Rockefeller, que ele fala de Empire State, que ele fala da distância entre o Harlem e o Washington Heights. E ele faz todo um, traça todo um panorama ali sobre os detentores do dinheiro, as figuras dali, para quem não conhece, né, para quem não tem um contexto histórico é muito difícil. Talvez, assim, mais, existe, né, em português, acho que não, mas mais interessante do que apenas ler as letras, são aqueles livros que tem, os Beatles, tem um monte, né, a história por trás de cada canção. Sim, sim. Porque aí sim você começa a decifrar, embora existam inúmeras versões para cada uma das canções, né, elas não... E seria interessante, né, talvez notas de pé de página explicando, mas aí seria um livro... Porque o Dino escrevia de uma maneira muito cifrada também. Quando ele quer ser enigmático, ele escreve tudo cifrado e é muito difícil você saber de quem ele está realmente falando ou sobre o que ele está realmente falando. Ainda que tenha... Uma das traduções belíssimas que tem é Masters of War, né, que eu acho que é muito bem feita no livro. E é uma canção direta. clara, né? Clara e objetivo. O Dino tem um clipe, se é que se podia chamar nos anos 60 de clipe, não existia, né, não se falava nisso, mas tem o... O vídeo promocional. O vídeo promocional, né, o filme promocional, nem era vídeo, né, a gente queria ser filmado, mas é do... Do Homesick Subterranean Blues, né? Acho que pode passar um trecho. Que é interessante, assim, que é um clipe que depois foi parodiado e copiado, de muitas maneiras. É interessante notar como... Ele não põe a letra toda da atenção. Pegou umas palavras-chave. Mas é interessante notar como... É... Uma certa importância de uma palavra que é dada por isso aí, né? Além de uma certa postura de ativismo dos anos 60, que é assim que você tem o cartaz na mão, né? Mas eu tenho a impressão, quando a gente lê o livro Crônicas, né, outro dia eu reli... São as memórias dele. São as memórias do Bob Dylan. Em determinado momento, ele chega a dizer que ele tinha uma música que estava pronta. Ele fala assim mesmo, a música estava pronta, faltava só colocar a melodia. Então a impressão que dá, é assim, é que o processo artístico dele sempre passou primeiro... Pela letra. Pela letra. Pela inglês. Em alguns casos é isso mesmo. Ele tinha música pronta, clássicos prontos, mas só não tinha melodia. Até porque, assim, muitas delas nem tem melodia mesmo, né? São quase que, né, declamações, enfim, que a arte é o inglês, né? Sim. É a letra, assim, que é um modo de fazer música, assim, diferente, né? Claro que em muitos casos ele certamente fez as duas, tanto a música quanto a letra, elas vão nascendo juntas. Mas a impressão que dá, sobretudo vendo o livro aqui nessas centenas de letras, é que quase sempre era a primeira letra. Era a poesia que depois era musicada, né? Até mesmo porque quando ele surgiu nessa linha dos trovadores, o importante mesmo era você ter a mensagem, o acompanhamento do violão, a maneira como ele cantava, não importava tanto quanto a mensagem que ele queria passar. Aí, a partir do momento que ele eletrifica, a banda, ele sabe que ele vai ter que essas letras vão ter que ganhar um arranjo mais elaborado, assim. Perfeito. Ele, o... A proposta, né, Nolés, está sendo agora esse livro de canções, né? No ano que vem, só em 2018, porque vão ter as letras completas nos anos seguintes, vai ter em 71. Mas no ano passado, já aproveitando o Nobel também, a Tuscate relançou o Tarântula, que é um livro experimental de prosa dele. Aliás, quem traduz aqui é o Rogério Galindo, que é irmão do Caetano Galindo. Agora, assim, é um livro interessante, mas é muito... é uma prosa experimental, né? O veado na mata, meio por fora de tudo, não deve nunca ser escravo e sem alvo. Militar e as pernas da liberdade não tendo substituto para a morte. Quando o professor dominical e as crianças saem, dizem, cuidado, vocês estão destinados a tropeçar agora. E a dama de companhia acaba de cair e perguntou se isso é uma ameaça ou talvez um alerta amistoso e assim vai. Todos os Zs são comerciais aqui, né? As linhas são quebradas, tanto que eu li Alvo Militar, Alvo Militar, desculpe aí. Isso é um negócio... Enfim, tem alguma coisa da poesia beat da época, acho que tem alguma coisa de James Joyce, sobretudo no final de você evitar pontuação, etc. Isso datou um pouco, eu acho. Acho que essa tentativa dele realmente mostra que o negócio dele realmente era letra de música. é um ofício diferente, você fazer prosa experimental e você fazer música, digamos, experimental, ou inovadora, como foi o caso dele. Eu acho, dizendo, Jerônimo, que é datado, vendo o livro, até porque esse primeiro volume pega um recorte que vai até os anos 70, a negação que eu me faço é se o Bob Dylan, obviamente a influência dele nos primórdios é inegável, se ele ainda hoje consegue produzir uma arte que seja influente. Aí, não sei, o Sérgio, que é especialista em música, talvez possa responder. Ele está lançando agora um álbum triplo, só de covers. É interessante, inclusive os trabalhos dele tenham sido de covers. Parece que ele está passando por um excesso de bloqueio criativo e não tem conseguido manter uma grande produção de letras. Agora, eu gosto dos discos de covers dele. Eu acho que ele tem umas coisas muito interessantes. E ajuda um pouco a decifrar a formação musical do Dylan. A gente sempre achava que ele era só um cara de folk. Não, ele se dedicou ao cançoeiro americano, principalmente de franquicinato. É, a impressão que dá, tendo feito o que ele fez, tendo produzido o que ele produziu, ele agora pode fazer qualquer coisa. Ele não será cobrado... Inclusive o comercial da Chrysler, por exemplo. Mas eu acho que deve, por dentro, deve acontecer alguma coisa tipo e agora? O que eu faço? Você acha que esse bloqueio criativo, essa dificuldade, para onde... Sim, eu acho que o Nobel tem um peso muito grande nessa... Ele já não vinha meio parado antes do Nobel? Ele já não vinha parado antes, mas também ele faz tempo que ele não apresenta nada de novo. Então ele acaba de ganhar o Prêmio Nobel e a não ser que vai lançar um disco triplo de covers de standards e vamos combinar que ele não é o Tony Bennett, não é o Mel Tormé, ele é o Bob Dylan. Sim, as pessoas, não é exatamente pela voz dele, que as pessoas as pessoas o admiram. Embora as releituras são muito interessantes, porque ele sempre se cerca por um time muito bom de músicos, os arranjos são bastante criativos. Mas... Ele dilaniza as músicas. Ele dilaniza as músicas. É verdade, na autobiografia no Crônicas, ele deixa claro que ele ia para o estúdio e a impressão que dá quando os discos ficavam prontos que era fácil. Chegou, gravou e... Tem uma construção complexa, de arranjo, de deixar de lado muitas das gravações, de realizar dezenas de gravações e escolher a primeira porque ficou melhor no momento que foi gravada. Ele espertamente vende todas essas versões. Ele é o campeão mundial de bootleg. Você comprou aquele? Acho que são 17 discos, não é? Não compro. Não tem mais nada. Nem você que é o Ilanoro. Ele vai raspando tudo, tudo, tudo que você quiser existe, não é? Você vai para o Japão, então, a gravação no show que ele fez tal dia são todas disponíveis e cada vez mais, cada vez mais, não tem segredo nenhum. Tem um de bootleg. Eu comprei a versão reduzida, mas tem um bootleg que são 10 discos, não é? 10 discos. 10 discos. Aí depois ele relançou as versões em mono, enfim, vai lançando tudo. Mas assim, mas o interessante... Mas o interessante é notar essa orivezaria, a riqueza, que aparentemente soa simples, é como se fosse uma canção folk que só tem a letra... E a gaita de boca. E a gaita de boca pendurada numa melodia absolutamente tonal, banal, não é isso. Ele tem um exercício de trabalho que é rigoroso, que talvez seja tão rigoroso quanto o trabalho que ele faz com as letras. Embora, assim, é verdade, não dá para cantar o Bob Dylan salvo meia dúzia de músicas. Se você pegar um livro, vamos imaginar, os Beatles, que aliás tem um monte, em português tem quinha, tem quantos idiomas. Aqui no Brasil, todos, Chico Buarque, Caetano, Gil, todos também têm esses músicos. É, mas os Beatles, assim, se você... Você canta, né? Você canta, mesmo em português, isso que eu queria dizer, assim, mesmo numa tradução que seja fiel à letra e não adaptada, ainda assim você consegue... É mais simples, soa bem, melodia, você sai cantando. E o Bob Dylan você sai ouvindo, não sai cantando. Só um... Exceções, né? Uma ou outra... Acho blowing the wind é grande exceção, e não é das coisas mais brilhantes dele, não é o convidamento. Tanto que ele nem gosta muito. Ele não gosta, exatamente. Ele mesmo, assim, talvez até renegue, não sei se renegue. É renegue, mas ele não... Digamos, é o Alegria, Alegria do Bob Dylan, né? É isso. Alegria, Alegria nem era tão legal assim. Uma boa comparação. É isso. É, e ele passou a vida inteira artística e a vida pessoal na hora que as pessoas achavam que tinham compreendido em que momento ele estava, aí ele passava para o próximo. Ah, então é o cantor do protesto. Ele, opa, não sou isso. Vou para outra. E você lendo as letras dá bem essa impressão, claro, de uma história que vem mudando. Uma das minhas favoritas que é o Desolation Row, até tem um trechinho dele cantando na época, que traduziu, acho que, a fileira dos... fileira dos desolados. Fileira da desolação, claro. E é uma letra longa, das mais longas, né? E é de 65, do Highway 61, Revisiters. É um grande. E é impressionante como se distoa daquele espírito Flower Power da época. É uma letra absolutamente desoladora, como está no título. Será que seria legal? Vamos ler um trechinho em português, só para mostrar que a tradução é bonita e, enfim... Agora a lua está quase escondida, as estrelas começam a se esconder. A senhora que tira a sorte até levou suas coisas para dentro. Todos menos Caim e Abel e o Corcunda de Notre Dame. Todo mundo faz amor ou ainda espera a chuva. E o bom samaritano, ele se veste, está se aproximando, está se aprontando para o espetáculo, vai ao palco hoje à noite na fileira da desolação. é bonito. É bonito. Depois ele ainda fala, tem vários personagens literários, o Corcunda de Notre Dame, a Ofélia, a Caim e a Abel. A Caim e a Abel também são personagens literários. Você pode acreditar na verdade literal deles, mas tudo bem. Não vamos entrar nessa discussão. E também alguns referenciais dele. Pelas tantas, aparece o Ezra Pound e o T.S. Elliot, brigando no navio, na torre de um navio. E é umas coisas meio dissonantes em relação ao que você sabe desse personagem. E na última estrofe, ele meio que sugere que todos aqueles nomes são disfarçados de alguém mais. Então, realmente, é muito difícil agarrar o que o Dylan está dizendo. Quem são as pessoas? São as referências pessoais dele, se alguma referência a questões pessoalíssimas dele ou se são referências literárias. Ou se são as duas coisas. Provavelmente, as duas coisas ao mesmo tempo. Interessante, embora por causa de Blowing the Wind, lá da Master of Wars, do começo, ele tenha sido no começo reconhecido como um cantor de protestos, de temas políticos, no fundo, no fundo, 90% é amor. Ele usa essas referências todas, inclusive referências políticas e de literatura, para falar de amor. É o tempo inteiro. De perda. E o diabo, essa ideia de ele ser o líder de uma pretensa revolução. no Crônicas fala muito isso, que a Rombo, aí se fala lidere a revolução. Ele falou aquele bando de vagabundo na porta da minha casa pedindo para eu liderar ele. Ele não queria liderar a revolução nenhuma. Como diria o Cartman do South Park, hippies, hippies, down hippies. Então, acho que isso é interessante. Obviamente, é um sujeito culto, lido. Sim. e vai construindo histórias muito íntimas com esse repertório absolutamente universal. Por isso que é importante ver as letras, porque elas são realmente, elas são mais ricas do que a música, acho. Sim. Embora as duas se casem, você pega Like a Rolling Stone, a revolução que se deu, ela foi musical, da guitarra. Aliás, entre parênteses, eu gostei de ele ter traduzido How does it feel? Que é difícil, como é que é? Como é que é? Mais coloquial, tem a coloquialidade. Que às vezes, também tem essa coisa das letras, às vezes, o coloquialismo de um verso, aliás, o Caetano Galindo fala disso no prefácio. O coloquialismo de um verso se choca com a alta literatura do seguinte, do verso seguinte. Ele mistura registros o tempo todo, isso é uma dificuldade para o tradutor. Fico me imaginando se na tradução, se o Galindo foi ouvindo as músicas e traduzindo ou sem ouvir, que é interessante, porque, embora ele escape do ritmo melódico, mas é meio impossível. Como é que você traduz algumas das canções que fazem parte do imaginário coletivo? É impossível você lê-las sem cantarolar mentalmente. Mentalmente, é verdade. Cara, tem a força da interpretação dele também. A gente está citando o Like a Rolling Stone, acho que tem uma fúria ali na interpretação dele que se você não ouvir a música, você não vai conseguir traduzir. O Galindo, no prefácio, ele fala que, além dele não conseguir, obviamente, dar a melodia na tradução, ele diz que, traduzindo, ele não consegue imprimir a cor do tempo em que a música foi feita, o tempo histórico. E ele diz isso muito claro, porque algumas peças de literatura que são feitas para o papel já são imaginadas para perdurar um pouco mais no sentido histórico, talvez o Shakespeare. Embora, às vezes, fracasse. Às vezes, fracasse, mas é mais comum, imagino, você pegar um livro e ele tem um bom livro, um livro que tem uma conotação histórica e permanecer anos, décadas, séculos a fio, do que uma boa música ouvida ou lida sair do coração da movimentação. Mesmo o Like a Rolling Stone, aquela fúria, hoje em dia, tem muita gente com mais fúria do que essa, mas não faz diferença nenhuma. Você precisa saber que aquela fúria foi lá em 1966, tem um... Cara, estamos nos encaminhando aqui para o fim do nosso tempo, para encerrar desse conjunto de letras, desse primeiro livro, da primeira fase de criação do Bob Dylan, as favoritas de vocês. Eu já falei que é Desolation Row. Márcia Zalvoa. Márcia Zalvoa. Eu, enfim, a dificuldade de se esquecer que uma das músicas que eu mais gosto do Bob Dylan é I Want You. I Want You também. Que, obviamente, o título é o mais fácil, é Eu Quero Você. Sim. Mas é uma tradução realmente muito bonita e é uma música, embora ela seja uma simples canção de amor, é uma letra absolutamente complexa, com um monte de imagem e eu acho que a tradução foi bem feliz. Assim, só um comecinho aqui para ver como a... Obviamente, vou falar em português, para quem consegue em português e em inglês imaginar. E sem dilanesa. O coveiro culpado suspira, chora o solitário homem do realejo. Os saxofones de prata dizem que eu devia negar você. Os sinos partidos e espinhos encharcados sopram no meu rosto com desdém. Mas não é assim, eu não nasci para te perder. É complexo, os saxofones de prata, assim, então a tradução... Os pinos encharcados, as imagens que ele vai trazer. É, as imagens... E esse é o caso mais, assim, que é impossível cantar, mesmo em inglês. É uma música linda de ouvir, mas é... O Skank tem uma versão. Tem uma versão do Skank. Tem uma versão de onde não é tão ruim, não. Quem? É, o Skank tem uma versão. Tem. Ah, é mesmo? Em português? Mais ou menos. Eles são meus amigos, né? É melhor que nenhum de nós fazendo aquela música do David Bowie, sem dúvida. Onde ainda conta como é que essa música foi composta? Mas, Sérgio, Fábio, muito obrigado. Obrigado. Por passar aqui do Clube do Livro. Nós estamos encerrando mais uma edição do Clube do Livro e com a recomendação de ler e ouvir Bob Dylan. Até a próxima!